Mãe é aquela que ama de verdade, pai é aquele que cuida com amor, e às vezes é um tio, uma tia, um avô, uma avó. O importante é ter amor, ser família. Olá Jacarei, nós do PSC queremos fortalecer as famílias. Venha fazer parte desse projeto. Nosso sonho é ver as famílias felizes, e juntos podemos fazer com que esse sonho se torne realidade. Vem com a gente! Boa tarde a todos, esse é o Momento da Liderança. Eu estou aqui nessa casa também, eleito pela sigra partidária Partido Social Cristão, PSC. Eu quero registrar aqui nessa tribuna que eu não sou favorável à fala do deputado do Partido Social Cristão, Jair Bolsonaro. Não sou favorável à expressão e manifestação dele. Porém, eu também quero registrar aqui o seguinte, que a verdade, ela é a mãe de toda a história. Eu gostaria de deixar aqui, eu até anotei, porque são bastante informações, que a verdade é a mãe de toda a história, e nós vamos dar uma rodada aqui na história. Em 1985, e se eu estou falando de história, não estou falando de partido, o PT foi contra as eleições de Tancredo Neves, e expulsou os deputados que votaram nele. Em 1988, o PT foi contra a nova Constituição que mudou o rumo do Brasil. Em 1989, o PT defende o não pagamento da dívida brasileira, o que transformaria o Brasil num caloteiro mundial. Em 1993, o presidente Itamar Franco convoca todos os partidos para um governo de coalizão pelo bem do país, e o PT foi contra e não participou. Em 1994, o PT vota contra o plano real, e diz que a medida é eleitoreira. Em 1996, o PT vota contra a reeleição, hoje defende. Em 1998, o PT vota contra a privatização da telefonia, medida que hoje nos permite ter acesso à internet e mais de 150 milhões de linha telefônica. Em 1999, isso é história. O PT vota contra a adoção do câmbio flutuante. Em 1999, o PT vota contra a adoção das metas de inflação. E em 2000, o PT luta ferozmente contra a criação da lei de responsabilidade fiscal, que obriga os governantes a gastarem apenas o que arrecadarem. Ou seja, o óbvio que não era feito no Brasil. Por que será? Em 2001, o PT vota contra a criação dos programas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso. Bolsa Escola, Vale Alimentação, Vale Gás, Petit e outras, e outras bolsas. São classificadas como esmolas eleitoreiras e insuficientes. Quase toda a estrutura socioeconômica do Brasil foi construída no período listado acima. O PT foi contra tudo e contra todos. E hoje fizeram o quê? Roubaram. É isso assim que funciona. Então, perceba o seguinte. Saquearam a nossa nação. Saquearam a nossa nação. Os nossos impostos foram embora para outros países. A custo do quê? A custo de construir melhorias nos outros países. E nós ficamos aqui chupando o dedo. Então, isso é uma vergonha. O PSC é contra isto. É por isso que o PSC está posicionado e fundamentado nas diretrizes, nas bases da ideologia cristã. Agora, cada um fala o que pensa dentro do partido. Mas o PSC, como estatuto, que nós temos o nosso estatuto, rege as normas que cada um toma conta das suas palavras também. Então, quero deixar registrado. Não sou favorável, não, de forma alguma, à fala do deputado. Penso até que ele irá se retratar. Porque, muitas das vezes, nós, como representantes, ficamos, eu diria assim, com a tampa da panela fervendo. Por quê? Porque nós tentamos colocar na mente dos outros representantes que não é dessa forma que deve-se caminhar. Que forma? Assolando a família. Nós nunca tivemos tantos índices de pessoas dependentes químicos numa nação como nós temos no dia de hoje. Nós nunca tivemos, na história, tantas pessoas sendo martirizadas emocionalmente, tantos suicídios, tantas famílias sofrendo. É por isso que o PSC vem resgatar os valores éticos, os valores morais, a conduta cristã, e nós vamos seguir em frente, sim. Vamos em frente, porque nós estamos de olho. Obrigado. Obrigado.